Revendo fotos da minha infância, deparei com lembranças registradas das festas juninas. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Crônicas de Mulheres Negras, da Michele Villar Salino. A forma com que esse livro entrou na minha vida foi muito interessante, porque eu tava no trabalho escrevendo um texto, indicando livros de crônicas, esse gênero tão brasileiro. E quando eu fui, comecei a pesquisar, né, obras que eu poderia indicar no texto, eu comecei a ficar saturada de homem branco. Era basicamente homem branco, né, aqueles clássicos que a gente conhece, né, das crônicas brasileiras como Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo. E eu tava um pouco exausta, eu falei, gente, o texto não pode ficar assim. E aí eu digitei no Google, Crônicas de Mulheres Negras. Eu queria encontrar um livro, pelo menos um, né, que fosse escrito por uma mulher negra pra eu conseguir adicionar um pouco de diversidade nesse texto. E aí não é que eu achei um livro com o exato título que eu tinha pesquisado? Eu fiquei super interessada por esse livro, li um pouco sobre ele, né, indiquei ele no texto. E qual não foi a minha surpresa quando a Michelle encontrou esse texto, é algum tempo depois da sua publicação, e veio me agradecer no Instagram. E aí eu falei que eu queria comprar o livro dela com ela mesmo, né, pra vir autografar. Pra eu poder, então, fazer essa leitura. E ela quis me dar o livro de presente. E a gente teve uma conversa muito gostosa. E eu falei, não, mas eu quero comprar um mesmo assim. Então, eu vou comprar um pra sortear no canal. E sim, né, como vocês viram no título do vídeo, vai ter um sorteio de um outro exemplar dessa obra. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, primeiro que eu vou dizer que o que eu buscava no texto era entregar um pouco mais de representatividade. E certamente, com essa obra, eu encontrei isso. Porque o que a Michelle faz aqui é justamente falar sobre a vivência negra na sociedade brasileira. Especialmente, né, da mulher negra, por assim dizer. Porque tem essa outra camada, né. Lembro da Jamila falando que a mulher negra é o outro do outro. Então, ela vai falar sobre isso aqui por meio das suas histórias. Eu não sei dizer se todas são autobiográficas ou não. Mas muitas me parecem, sim, autobiográficas. E o que eu tenho a dizer sobre esse livro é que eu acho que ele é essencial. Eu acho que ele é mais um desses livros que precisava ser lido e debatido por adolescentes, sei lá, no ensino médio. Porque ele mostra como o racismo ainda existe no Brasil. Já que tantas pessoas insistem em colocar essa questão como uma página virada na nossa história. Não é. A gente sabe disso. Mas é sempre preciso voltar nesse assunto e debater. E por isso que eu acho que esse livro é tão importante e deveria ser mais lido. Aqui a gente tem mais de 30 crônicas. Acho que 30 e poucas crônicas. Em que a Michelle expõe diversas situações. Em que uma pessoa negra ou, no caso, uma mulher negra pode estar sendo maltratada pela sociedade e os outros não percebem. Então, logo no primeiro texto, ela fala que teve a festa junina na escola. E que teve aquela divisão dos personagens, das quadrilhas. E ela, como qualquer outra menina da turma, gostaria de ser a noiva. No entanto, ela foi escalada para fazer o padre. Que não era nem uma menina. Então, fica fácil de pensar. Uma menininha loirinha seria convocada para fazer o padre? Não. Colocaram a menina negra. E ela começa a perceber isso depois que ela já cresceu. Então, na crônica, ela está revisitando essa memória. Vendo as fotos daquela festa junina. E ela fica pensando. Por que eu fui escalada para ser o padre? Então, além da infância. Onde ela traz diversos relatos aqui de bullying. Tem a história de um menino que jogou uma lagartixa no pátio. Ela recebia vários xingamentos. Apelidos nada carinhosos. Ela conta como ela passou por essa fase da vida na escola. E ela chega na vida adulta. E ela vai contar um pouco da vivência da mulher negra no ramo empresarial. Então, está tudo bem quando a menina negra é estagiária. Porque quem não quer mostrar que a empresa é diversa. E olha só, a gente tem uma estagiária negra. O problema é quando ela se desenvolve. E começa a subir de cargo. E cai numa coordenação. E ser coordenado por uma mulher negra já não parece algo tão interessante assim. Ela também traz relatos que mostram como a mulher negra tem que estar sempre grata ao universo. As pessoas envolvidas por ela ter uma chance. Então, se ela cresceu na empresa, foi porque alguém foi muito bacana e deu essa chance para ela. E não porque ela é competente. Não porque ela sabe fazer muito bem o que ela faz. É sempre porque ela está devendo algo a alguém. E ela conta, inclusive, numa das crônicas aqui, que ela foi demitida de uma empresa por não mostrar essa gratidão. Porque ela fez uma festa de aniversário e ela não chamou o chefão. Porque ela não tinha nenhum contato com ele. E ele ficou tão ofendido com isso. Porque, afinal de contas, ele tinha dado uma chance para ela que ele demite ela da empresa. Mais uma vez, eu estou falando aqui como se fosse autobiográfico, né? Eu não posso ter certeza disso. Mas o tom da Michelle, ele é tão verdadeiro aqui. Tão sincero, tão próximo. Que o tempo todo eu fiquei pensando que eram histórias dela mesmo. Mas podem muito bem ser histórias inventadas com base em muita realidade. ou histórias de mulheres que ela conheceu na sua vida, né? Não necessariamente dela. Mas, enfim, deu para entender qual é a pegada do livro, né? São crônicas super rapidinhas. Foi um livro que eu devorei. Eu falava, vou ler só mais uma. Eu acabava lendo cinco. Porque você vai lendo. E elas são todas muito interessantes. Muito doloridas, na verdade, né? Assim, mas que a gente precisa sempre estar reforçando essas histórias para lembrar que isso acontece e que a gente nunca pode abrir mão de não apenas não ser racista, mas participar da luta antirracista e compactuar sempre com ela para diminuir esse tipo de situação. Se vocês ficaram interessados nesse livro, e eu espero do fundo do meu coração que tenham, não deixem de se inscrever para o sorteio. Eu vou colocar aqui na tela que dia que o livro vai ser sorteado. E basta você preencher o formulário abaixo, deixar um comentário nesse vídeo e, claro, ser inscrito aqui do canal. E você vai receber um exemplar do livro da Michelle junto com um marcador que ela ganhou de presente e um marcador do canal, é claro, e uma belíssima dedicatória que ela também fez questão de escrever com muito carinho para quem vai ganhar o sorteio. Espero a participação de vocês. Comentem nesse vídeo. Mesmo que vocês não ganhem, busquem esse livro que ele é muito interessante e vai valer muito a pena a leitura. deem esse livro de presente, principalmente para adolescentes que estão aí em fase de formação e precisam saber sobre essas questões. E, enfim, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha e se curtiram porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!